Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Vocês já estão me estranhando com essa sobrancelha marcada porque hoje eu vim trazer uma resenha de uma... não é resenha, é uma opinião minha que assim eu não queria vim aqui pra falar mal da base, entendeu? Mas eu acho legal vocês verem a base que não deu certo pra mim então hoje vai ser a pior base que eu já testei, vocês me desculpem, mas não deu certo pra mim ainda às vezes dá certo pra vocês, mas a base que eu vou falar hoje é a Color Adapt da Oboticário, gente essa base foi um hindi, cara. Qual que é a proposta dela? Mas antes de eu falar isso, você já gostou desse vídeo já deixa o like, tá? Isso é muito importante pro canal da Bru, pro vídeo ser divulgado deixa o like e comenta alguma coisinha aqui embaixo pra mim saber se você gostou Qual que é a proposta dela? A proposta dela já fala no nome Color Adapt, que que é? Ela vai adaptar com o seu tom de pele mas aí, até aí tudo bem, só que qual que é o problema disso? A minha cor sempre é a segunda cor da base mais clara, entendeu? não é a mais clara, a primeira mais clara porque o primeiro tom é bem mais rosado e bem mais clarinho então o segundo tom é claro e amarelado, que é o meu tom de pele e esse aqui é o claro 02, bege claro 02 todas as minhas bases são o mesmo nome disso daqui o problema é que assim, a hora que eu aplico no rosto a hora que eu aplicar no rosto, vocês vão ver o grande problema mas primeiro eu vou falar aqui, ó ela tem um designer bem bonito, você tá vendo? gente, ela custou 70 reais acabei de olhar no site da Boticário tá 69,90 dividido em 3, não sei de quanto ela é muito cara cara, dá pra mim comprar uma base da Revlon um monte de base da Ruby Rose um monte de... dá pra comprar duas bases da Vult que é, eu amo a base da Vult, eu acho bem mais melhor do que ela mas quando eu comprei, eu achei, nossa, 60 e poucos reais, né? desceu uma base, ó, top mas pro meu rosto não funcionou, pro meu pele não deu certo então eu quis vir aqui hoje dar uma opinião pra vocês pra poder... pra vocês verem como que é como que ela se reagiu na minha pele, tá? aqui tem a Marga que já saiu, né? porque eu não tenho usado ela, vou ser bem certa porque ela não deu certo pra minha pele mas não deu certo ainda vou até ver se alguém quer ela porque ela ainda tá... ela tá no prazo de validade e aqui você vê o tom sabe? o tom aí, ó, e esse? ah, vai dar certo, né? mas eu vou aplicar aqui pra vocês verem ó, ela é assim, tá? ela é bem líquida vocês estão vendo, ó? ó, ela é bem líquida ela é bem fluida, vamos dizer assim e o tom lela é bem mais escuro, gente olha isso bem mais escuro, vocês estão vendo? eu vou pegar uma base minha do mesmo nome da Ruby Rose que é o segundo tom mais claro também da cartela e vou só aplicar aqui pra vocês verem olha isso, gente ela é bem mais escura você tá vendo? ai, não, pera na meiazinha eu vou fazer ela hoje ela é bem mais escura você tá vendo, gente? e é a mesma a mesma nome mesmo assim nuance de cor assim, tipo a segunda cor mais clara da cartela sabe? e assim a... enquanto a... a cobertura dela é uma cobertura levíssima bem leve mesmo, tá? é bem mais pro dia a dia é como se fosse um BB Cream porque ela tem fator de proteção alta essa base se não me engano é 40 35 eu não sei nessa parte até gostei dela mas no meu rosto, gente ai, eu fiquei tão decepcionada gente 70 reais jogado fora e o problema é que não tem como usar ela sozinha só se eu misturar em outras bases entendeu? mas não vai dar em nada só vou poder só vou misturar pra não perder a base mesmo eu não uso ela sozinha porque eu não tomo sol como vocês podem ver a pessoa aqui, ó é bem branquela vocês tão vendo? tô bem branca então eu não tomo sol então eu sempre fico da mesma cor então se eu pudesse se eu tomasse um pouco mais sol daria pra usar ela no verão por exemplo só que não dá eu vou aplicar ela aqui no meu rosto pra vocês verem como que vai ficar olha isso eu vou aplicar bem bem pouco tá? gente ela é muito amarelada sei lá ela é estranha ó vou aplicar com um pincelzinho assim todo por reto olha isso olha como que ela é bem bem alaranjada tá vendo? e ela é bem transparente é bom não é não sei ela é bem transparente se você quer uma base ela é bem transparente ela não cobre quase nada quase nada mesmo olha eu vou só aplicar desse lado pra vocês verem olha eu não vou aplicar no pescoço pra vocês verem a diferença que vai ficar vou aplicar aqui na testa como que ela é laranja você tá vendo? olha da cor do meu pescoço pra cá gente eu tô uma laranja ambulante olha isso como que ela é bem mais alaranjada do que eu gostaria que ela fosse vou aplicar no resto do rosto um pouco conforme é a promessa né? mas olha isso olha isso gente a cobertura dela ela é quase nada tá vendo? olha ainda dá pra ver todas as minhas olheiras olha isso a cor olha tá vendo? e ela não é uma base mate tá? pelo menos pra mim ela não fica uma base mate eu vou fazer mais uma cobertura mais uma camada pra vocês verem tá? se vai mudar alguma coisa olha o que acabou de acontecer o nariz abriu tá vendo? acabou de abrir o nariz tá vendo? o que que é abrir? é quando a base ela mesmo se desfaz dos componentes e ela vai virando tipo umas raizinhas assim é onde você vê que ela abriu gente olha isso como que ela tá bem mais diferente ó ela cobriu pouca coisa mais que uma segunda cobertura uma segunda camada e ela infelizmente abre sabe? com uma segunda camada o cheiro dela é um cheiro lembra protetor solar porque ela tem filtro solar mas olha isso o que que vocês me falam? você mesmo me fala o que que vocês acham dessa base? o lado aqui onde a luz tá pegando melhor dá pra vocês ver bem mais como que ela tá olha isso tá vendo? esse lado que a luz não tá pegando tanto não dá pra vocês ver parece que ela tá igual né? meu rô tomo mas olha essa cor vou aplicar a segunda camada do outro lado só pra mim não ser injusta com a base eu gosto muito dos produtos da Make B sabe? da Boticário corretivo deles são muito bom só que essa base no minha opinião deixa eu arrumar esse nariz aqui a base na minha opinião deixou a desejar e bastante olha só agora dá pra vocês verem melhor olha isso e ela fica bem oleosa na pele vocês estão vendo? a sensação dela na minha pele não dura quase nada conforme eu sou aqui ela vai como posso dizer é marcando eu vou pegar um copo de água só pra vocês verem pra vocês acharem que eu tô mentindo aqui meninas ó peguei um copo de água é água mesmo e vou beber pra vocês verem bebi a água olha só como que ela fica tá vendo? tá vendo o bigodinho? aí se eu passar a mão pra tentar arrumar eu tiro a base ela vira um leite olha isso tá vendo? que estranho que é a base sai inteira 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 eu nunca usei uma base tão complicada assim sabe? tão chata do que essa base aqui então eu fico triste sabe? porque eu não gosto de vir falar não gosto de falar que eu não gosto do produto porque todos os produtos que eu não gostei eu dei um leitinho de usar e ela foi a única que eu não consigo usar gente eu até pensei por ela no desapego mas se não eu não gostei se eu não gostei pra que eu vou por um desapego né? minha minha decepção eu não gostei dessa base só que vocês tenham gostado tá? se você gosta de tipo de vídeo deixa aqui embaixo me fala qual produto que você o produto que você não gostou o produto que não deu certo no seu tipo de pele pra você ó olha como que aqui ela é como ela oxidou bastante ó tá vendo? então é isso então deixe aqui nos comentários pra eu saber o produto que não deu certo pra vocês o produto que você achou que não foi bom que você reprova que eu gostava muito de saber tá? minhas princesas então é isso fiquem com Deus e até mais tchau